Eu adoro ver o globo. Nossa, a terra é tão grande. Ei, chips acabou. Olá, queridinha. Eu voltei da minha viagem à volta do mundo. Então, vamos fazer comida gostosa. O férias na China foi legal, mas é bom voltar. Ai, doeu. Como? Eu amo os Estados Unidos. Um dia vou viajar pra lá. Olá a todos. Uhul, vocês voltaram? O que trouxeram das viagens? Estátuas e pratos de souvenirs? Pra que tudo isso? Tô com fome. Uau, chegou uma ideia pra mim. Oh, vamos fazer um challenge culinária em todos os países e vamos começar com a Itália. Bem-vindo no challenge culinária no canal Multido Challenge. Agora, bebê Kate vai decidir o que ela quer. E ela escolhe uma pizza italiana. Vamos começar a preparação. Em pizza, eu sou mestre. Então, vamos fazer a massa dos ingredientes da Itália. Vamos quebrar o ovo e vamos misturar tudo. Voilá. Ideal. Tá pronto. E agora, vamos esticar. Os cozinheiros italianos fazem isso com as mãos. Vamos girar, vamos girar. Importante não deixar cair. Uau, como o chefe consegue fazer? Eu também quero. Ups, deixei cair. Com massa, não consegui fazer amizade. Mas faz tempo eu tenho amizade com chiclete. Então, vou fazer melhor massa pra pizza. Então, vamos mastigar e depois fazer uma bolha enorme. O que que foi isso, netinha? Esses são métodos de preparação. Então, tá indo tudo conforme planos. Vamos fazer aqui e depois. Chegou o tempo para rolar esse queijo. Parece que tô tocando violino. Bom, queijo não vai funcionar, mas chocolate sim. Uau, eu vou fazer uma sinfonia de chocolate. Ah, sim, prontinho. E a vovó tá fazendo o quê? A vovó tá cortando tomates para pizza. Oh, não. Eu tenho algo melhor. Isso, pizza de marmelada. Vamos colocar um pedacinho aqui. Ideal. Vamos fazê-lo. Vamos colocar no forno e vamos esquecer por algum tempo. Eu também esqueci. Quase prontinho. Vou colocar queijo, um pouco de salada e tomates. Essa pizza é igual bandeira da Itália. Vamos mandar pro forno. Eu fiz slice de salame e agora vamos para tomates suculentos. Hum, que gostoso. Vamos colocar pasta de tomate para base de pizza. E depois vamos fazer assim e colocar queijo por cima. E depois salame. Todos os profissionais fazem assim. Não podemos esquecer de colocar manjericão e vamos mandar no forno. Uau, Andy, vovô. Pizzas de vocês são deslumbrantes e aroma tão legal. Bebê Kate vai adorar. Wendy, acho que com sua pizza, algumas problemas. Não parece tão apetitoso como antes. Mais importante é sabor, não é? Chefe, tá chegando. Uau, chefe. Que pizza apetitosa e bonita. Ideal. Então, vamos para a degustação? Uhul. Uhul. Que que é isso? Como? Pode chamar pizza. Eca. E isso parece bem apetitoso. Vamos provar. Hum, nada mal. Mas é comum. Então, vamos para o outro. Uau. Que esticando queijo. Nossa. Realmente pizza da Itália. Parabéns. Bom, chefe, você ganhou. Você é especialista na cozinha italiana. E depois, nós vamos ver a comida chinesa. Vamos lá. O que que Kate vai pedir? Aliás, escreve nos comentários qual cozinha de que país você adora mais. Uhul. Eu quero macarrão chinês. Eu entendi tudo. E estou pronto para preparar comida do mestre chinês. Aqui, legumes. Ah, sim. Pronto. Agora vamos colocar tudo na frigideira. Vamos colocar camarão e um pouquinho de óleo. Vamos botar fogo e vamos fritar. Não podemos esquecer que eu sou chefe e depois um samurai bonito. Nossa, que coisa. Isso tem dor de fogo. Então, querem roubar minha obra de arte? Guia. Tá bom, tá bom. Nem vou tocar. Aqui tudo pra mim. Eu vou fazer legumes e depois eu vou juntar com macarrão. Isso é corante natural. Olha como legal que ficou. Mas tá faltando alguma coisa. Exatamente. Palitos. Sempre estão comigo. Prontinho? O que pode dizer, Mandy? Vovó, pra que complicar tudo isso? A ideia pra mim é melhor. Eu vou colocar assim e pronto. Tudo genial e simples. Ah, a embalagem caiu. Ah, a embalagem caiu. Quente. Eu preciso... Alguma coisa fria. Sorvete. Vai combinar. Oh, sim. Aroma do macarrão ideal. Vamos colocar na caixa. E depois vamos colocar... Legumes e camarões. Agora eu preciso palitos de bambu. Guia. Maravilha. Aqui estão. E aí? Bom apetite. Minha nossa, eu preciso... Fazer alguma coisa. Oh, sorvete. Mas... Vou colocar sorvete no moedor. Exatamente. Que legal. Vamos colocar caramelo. E pronto. Uau, Mandy. Isso. Corajoso. Todo mundo pronto? Então, degustação vai começar. Nossa. Como é legal. E que que é isso? Camarões? Odeio frutos de mar. Sem eles vai ser melhor. Vamos provar? Hum, um sabor... Hum, diferente. Nossa, isso tá um apetitoso. Eu vou comer... Esse verde. Espere. Ela é feita de brócolis? Nossa, que horrível. Vamos aguardar o último prato. Não tô entendendo. O que que é isso? Não consigo nem provar. Mas tudo bem. Uau, isso é sorvete. Uau, isso é sorvete. Nossa, como é legal. Hum, vitória. Sim, sim. Não precisa ficar assim. Wendy ganhou. Ela é melhor na comida chinesa. Parabéns. E agora nós vamos provar comida americana. Então, vamos lá. Meninos, bebezinha Kate vai escolher algo. E isso vai ser burger. Vocês viram esse pedaço de carne? Agora eu vou fazer um, dois. Eu vou fazer carne moída. Importante colocar pimenta. E agora, coisa mais gostosa. Vamos bater. Nós vamos precisar de um hambúrguer ideal. Agora vamos voltar assim. Pra ficar bem apetitoso. Yeah! O que que é isso? Como eu consigo fazer um... Ah, roda assim. Ah, exatamente. Vou pegar isso de chips. Eles são ideais. Então, eu vou fazer o burger. E agora vamos voltar para a frigideira. Não podemos esquecer e colocar ketchup assim. Maravilha. Agora vamos colocar todos os ingredientes. Prontinho. Mas falta decoração. Ah, já sei. Ai, que bandeira americana. Agora, prontinho. Sim. Esse pãozinho vai servir pra mim. Vamos colocar em dois pedaços. Vamos colocar... Molho barbecue. Molho barbecue. E agora, salada. E agora, vamos ficar acima e colocar tudo. Depois, meu burger gigantesco. Agora, cebola e tomate. Estou olhando acima e vou dividir. Vou dividir. Pronto. Por cima, vamos colocar meu molho maravilhoso e vamos tampar com pãozinho. Melhor burger tá pronto. Melhor é meu. O que? O que? Vocês já fizeram tudo? E eu? Bom, deixa eu ver. Eu preciso fazer um burger ideal. Burger, molho... Espera. Oh, a mão de homem de ferro é isso que eu preciso. Agora, vamos preparar. Ideal. Agora, preciso do queijo. Eu amo. Bom, então, coloco um pedaço, mas isso é pouco. Vamos colocar mais, mais. Acho que quanto mais queijo, é melhor. E importante, eu olho com acerto. Super. Prontinho. Vamos tampar com pãozinho. Sim. Burger de queijo tá pronto. Oh, não. Meu burger. Mandy. Bom, tô calmo. Aliás, não. O que você fez? O tempo da degustação, mas esses burgers estão bem estranhos. Não tem nada a ver com burger americano. E como vocês podem explicar isso? Bom, um parece legal. Deixa eu provar. Ainda bem que a vovó tentou. Gostei. A vitória é sua. Para mim, eu ganhei. Ai, muito obrigada, netinha. Chefe, calma. Mantenha paciência. Se inscreve no Multidoo Challenge, assim você não vai perder esses vídeos tão engraçados e tão gostosos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho